Fala galera, tudo beleza? Espero que sim, tô vindo com esse joguinho aqui ó, Riftstorm, tô aqui com o nosso queridíssimo Buzz. Salve, salve galerinha. A gente meio que ganhou acesso a esse jogo aqui, tá? A gente não tá ganhando nada além do acesso, a gente não tem nem garantia que vai ganhar o jogo. Mas é um roguelikezinho co-op, que a gente já fez um vídeo, inclusive vai tá, não sei se vai ter saída ainda né, quando você estiver vendo isso. Mas é no canal do Buzz aí, vai ter uma roupinha dele, se já tiver saída eu vou lembrar de colocar o vídeo dele também na descrição. E aí vocês podem ver que a gente jogou a primeira missãozinha lá, que foi em Fortaleza. Além disso, esse jogo, até dia 15, ele tá com esse alfa, que é o que a gente tá jogando né, que é antes do beta aí basicamente. Que é um alfa fechado, mas tem como vocês pedirem acesso lá na Steam, então é só pedir acesso que eles podem liberar pra vocês. Podem, não vou falar que vão, porque eu não tenho certeza se eles vão liberar, se vocês pedirem no dia 15 por exemplo né. Mas vamos lá. Exatamente. É então, missãozinha guys ó, Fortaleza foi o que a gente fez no canal do Buzz, então a gente tem Incheon e Chicago liberado. A gente foi em Chicago, só porque mano, a gente achou Fortaleza muito fácil e encheu o mesmo ponto, então a gente vai em Chicago. Ó, tem o Lutzinho melhor né, ó, Lutzinho azul agora em vez de ser verde. Então, já é raro né, provavelmente é raro né, o azul. É, então, será que nós pegamos umas arminhas boas? Mas tomara né. Você pôs o que de segunda área agora? Um sniper mano, um sniper verde que eu peguei. É sniper? É, eu coloquei uma subzinha, nem sei se compensa. Eu não peguei subzinha, eu quero até ver. Eu peguei essa daqui ó. Caralho. Ela fica carregando o tiro? Sim, você tá vendo? Tô. Caralho. Pô, isso aqui tem que dar muito dano, acho que dá 1300 de dano se não me engano. Caraca, é, deve ser pra boss isso aí, ou aqueles bichos maiorzinhos né. Isso aqui é... Vamos ver. É, dá um dano mano, mas tem que ser boss. Por enquanto, ok. É, aqui já tá mais pesado mesmo. Aquela pontuação recomendada né. Demora muito pra carregar. É. Aí toma. Eu tô sofrendo aqui, tem um bichinho meio grande aqui do meu lado. Agora foi. Mano, pior que eu nem li a outra habilidade dela. Que a gente liberou. Oh, é verdade mano. O que que faz? Não sei. Vou testar na próxima. Ah guys, que tão, tá vendo. Vai ter os bichinhos pra matar. Depois que você mata todos os bichinhos, vai aparecer esse cristal verde aqui. Que aí você abre ó, e cai. Habilidades pra você pegar. Igual dos hog likes padrão, que aparece três opções. E esse aqui é baú, que normalmente cai com artefato. Esses artefatos no final da run, a gente ganha armas. E drop as essências, que é tipo um dinheirinho em jogo que a gente ganha também. E a mana que vocês viram é pra usar as habilidades que tem ali. E aí tem munição, escudo, vida né. O escudo é azulzinho, vida é esse verde. E a munição aparece embaixo da... Aqui embaixo, ó em branquinho ó. Do personagem. Acertando o inimigo por trás, aumenta a chance de crítica em 35%. Conforme o míssel viaja... Ah não, aumenta... Quanto ele viaja, aumenta o dano em até 50%. Mas reduz a velocidade dele em 40%. Quando acertar o inimigo, aumenta o dano em 2% por 5 segundos. Estaca até 10%. Vou pegar isso, parece ser bom. Pera, é aí? Tá pra cá, ó. Eu tinha uma outra entrada ali, ó. Caraca, tem mapinha, né? Acho que eu sou meio burro. Boa, essa arma aqui, se errou o tiro, acabou, tá? É, tem esse problema. Mas eu dou 1.900 de dano. É, isso é bom. Caramba, eu critei aqui, eu dei 4.500. Eita, nós. Eu tenho que pegar mais o costume de trocar de arma, velho. Infinite, hein, mo... Mano, eu peguei um negócio de munição infinita. Ah, dura pouquinho, ó. Já vai sumir. Ganha dano a cada tiro disparado. Isso é bom. Aumenta o dano crítico, não quero. Tá, aumenta o dano, mas reduz o disparo. Não, vou pegar esse dano aqui. Eu peguei um aqui, se eu ficar parado, eu ganho dano. Bom, bom. Virou uma torreta agora. Você tá vendo, tipo, em cima da minha cabecita aqui, ó? Ah, tô vendo, tô vendo. Um iconezinho azul. Agora tô vendo. Aí se eu morro, ele some. Aham. Da hora, da hora. Ah, e essa aqui é a área que a gente vai pra, tipo, a segunda parte do mapa, né? Segunda, terceira, vai depender das missões. Até a gente encontrar um boss, morrer pra ele e perder a missão. Ou fazer a beleza do roguelike, né? Que é terminar o negócio. Quem é comprar vida, a gente não precisa de vida, porque a gente é muito bom. Eu não testei o E ainda, mano. Vou testar aqui agora. Ele fez. Não sei. Eu apertei duas vezes aqui. Pô, a sniper aqui contra esses inimigos é bom, mano. Nice. Beleza. Mano, eu quero um negócio que recupera munição, acelera recarga, alguma coisa assim, velho. Talvez eu devia ter pegado aquele que aumentava o dano e reduziu o fire rate, porque aí pelo menos eu valorizava, aumentava o valor dos meus tiros. Bom, um negocinho legal aqui, por ele ser isométrico, os inimigos... Ai, tomei um tirão, braço. Os inimigos que ficam atrás de caixa, aparece uma corzinha neles, mano. Ah, verdade. Aí, aí. Joguei mal, joguei mal. Ainda bem que os cachorre burro me perdoam por jogar mal. Tomei. Pronto. Tome. Ó, pega o shield. Tem um shield aí. Ó, mais um baú, vamos lá. Tô. Ah, foi só a essência. Tá. Não teve loot dessa vez. Ah, esse daqui já tinha aparecido de aumentar o dano conforme a coisa. Na sua última bala, você tem chance de 20% de recuperar a munição? Olha, isso aqui dá 3 self-revives, que é eu me renascer 3 vezes sozinho, mas reduz o HP em 50% a cada. Mas é o HP máximo. Pô, isso daqui é da hora, tá? Isso daqui é da hora, mano. Mas eu não vou pegar, não. Como é que a gente lê a skill? Eu fico próximo, assim. Não tem como, né? Então. Ah, da B... Não, não sei. Do E. É, isso eu não sei. Deve ser lá no layout, lá na hora que você vai selecionar as armas, aparece. Deve dar pra ver. Ai, não procou a minha skill. Acabou a munição, eu tive que dar reload. Vamos lá inimigos, tá muito fácil. Que capa, mentira, não tá não. Ó, ó as granadinhas fazendo efeito, fi. Ai, ai. Ah, uê, tira o teleguiado, mano. Ah, é? É, é meio que teleguiado que fica. Na próxima wave eu vou testar, então. É, eu usei aleatório aqui, ficou parecendo o teleguiado. Matar o inimigo... Aumenta o critical damage. Isso aqui é bom. Nossa, ganha um de perfuração aqui, hein. Nossa, tem um que aumenta a perfuração e tem outro que eu recupero 25% da munição, só eu mato o inimigo, pô. Pegar de recuperar a munição, tô nem aí. Eu peguei o negócio de ficar dando dano conforme atira. Só por vir da azuda, você tá gravando aí, né? Estou, estou. Fica tranquilo. Eu tinha acabado de dar essa olhada, você bota... É, é, é. É, é, é. Aí, ó, um vidinho pra você... Nossa, você peguei vida, mano. Nice, nice, nice. Agora é pra gente seguir, então. Nossa, esse negócio de recuperar a munição com o formato inimigo tá sendo muito bom, velho. Meu Deus, eu errei. Mano, eu quinei de uma maneira aqui. Para. Ah, é verdade. Fica... Fica persegui... Fica perseguindo, né, mano? É. Não tirando isso. Muito bom, mano, a outra habilidade. É, a gente só precisa pegar uns daninho a mais, né? Ah, mas acontece. Disparos. Perfect Shot ganham 25% de chance de crítico. Mataram inimigo, gastaram 25% do carregador. Atingiram inimigo por trás, aumenta a chance de... Ah, peguei esse crítico aqui, eu não sei o que é esse Perfect Shot. Ah, eu vou pegar um aqui que eu posso me renascer uma vez. É, interessante. Ah, os outros não achei tão bom. Um era daquele de deixar o tiro mais certinho, né? Que era bom, mas... Mas, ah, esse de reviver me pega, mano. Eu tenho trauma de roguelikes. Ai, 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 ai. Brincadeira, brincadeira. Não é porque eu tenho reviver que vocês podem me maltratar assim, não, cachorrada. Vamo lá, vamo acertar os 6 agora, seus covardes. Pô, eu tô... Os caras me encurralaram aqui. Me encurralaram. Pois é, véi. Toma, tira um braço. Tomei um tiro de 12 aqui. Acabou? Acabou. Ufa. Ó, tem loot hoje. É, eu fiquei ruim hoje, ó. Do Neida eu quase morri. Eu acho que Chicago tá um pouquinho mais difícil que eu queria, tá? Exatamente. Ó, garante 3 segundos de self-revive. Reduz o HP máximo em 50% após cada vida extra. Reduz o weapon spread em 30%. Vou pegar isso daqui, mano. Aura corrosiva ganha uma aura que dá 60% do dano da arma a cada 5 segundos. Mas aumenta o codal da evasão e dobra, né? O codal da evasão. Arriscado, mas parece bom. Arriscado pra caramba, dito isso, quero. Vamo lá, vamo lá. Nunca perdi nesse jogo hoje, só bora. Nem parece que é a segunda partida só, né, velho? Exatamente. Agora só tô vendo você carregar esse tiro aí, ó. Pou! Ai, tomei uma mordida à toa do cachorro aqui, velho. Vi que ele ia dar a mordida, eu fiquei no mesmo caminho, do mesmo jeito, cara. Já foi. A gente tava ganhando bastante essência, né? Vamo ver o que vai vir a lojinha aqui. Pior, tem uma lojinha que não apareceu ainda, né? Aumentem três vezes a janela de tempo dos disparos de perfect shot, mano. Eu peguei alguma coisa de perfect shot, então... Uh, ativaram uma skill, aumenta todo o dano em 15%? Nossa, você ativa a skill que persegue com isso aí, então fica... É, mano. Fortíssimo, não? Eu gostei, eu gostei. Foi o bagulho que eu peguei. Faz sentido. Deve ser o último estágio agora? Não mostra, né? Tipo, ou se mostra, eu não percebi. Também não reparei, não. Olha lá, vendendo as coisas. Ó, o de perfuração custa 2 mil. Aura corrosiva também. Foi. Dano. Todo dano em 15%. Eu vou pegar isso aqui, mano. Pode pegar, pode pegar. Se eu pego, fica pra você? Ou some pra você? Some, some. Ah, aí é foda. Nossa. Tá, você vai querer isso aqui? Recebe uma hora que causa... Ah, que... É, só que aí o dash fica o dobro da... Da lerdeza pra voltar. Ó, como que fica. Nossa, dois anos depois ele volta. Ah, você já comprou? Já? Já. Será que eu compro isso aqui, mano? Vai reduzir o dano, né? Vai aumentar o... Projects Home, né? Que é seguir os caras. Ah, não vou comprar nada. Ah. Ó, o chão tudo infectado, mano. Ah! Não pisa, não pisa. O chão é lava, o chão é lava. Exatamente. Vem aqui, seus covardes. Ele tá com dano, filho. Ai, ai, ai. Alô, alô. Ai, não. Calmou, calmou. Calmou, calou. Que isso? Ah, eles também tomam dano? Meu Deus! Ah, não. Não, 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 não. Não, não, não. Tu morreu? Tu morreu? Aí. Tô aqui, tô aqui. Que que é isso, mano? Te recuperei, te recuperei. Pô, pelo menos você vive rapidão, né? É. Mano, que bizarro, velho. Cara, eu tomei muito dano também, velho. Que isso? Mas pode ir ali comprar a ricura, você tá ligado, né? Eu acho que compensa aí, mano. Dá pra voltar lá? Dá. Nossa, com certeza eu vou comprar. É uma curinha pra cada um. É. Não é uma curinha? Eita, compra mais uma. Você não quer mais uma? Calma aí. Deixa eu só ver o que que vinha aqui. Quando o carregador tá vazio, os ataques consomem 5 pontos de shield. Ganhei 1 ponto de 5. Ó, deixei uma vida lá pra você. Não sei se aparece pra você. Acho que aparece. Aí eu adiantar. Bom que dá pra gente compartilhar, né, velho? Nossa, aumenta o magazine. Bora. Vou pegar esse aqui, reduz a mana. Mas fazer o quê? Caralho, essa? Essa parte aqui me assustou. Foi, né, velho? Vai com a explosão, que eu atirei no negócio sem querer ir. Ah, tem um negócio aqui no chão, ó. Covartes. Fortíssimo. Covartes, covartes. Pô, esses aqui são muito fortes, mano. São. Eles dão muito dano. Calma aí. Morram. Mano, eu mal tô usando a segunda arma, velho. Tem alguma coisa aqui, ó. Ai. Eu fiz caquinha, fiz caquinha. Calma aí. Pera, você tá do outro lado? Sim. What? Eu devo conseguir passar por aí, né? Sem problema. Deve. Consegui. Você acabou perdendo o negocinho aqui. É, mas eu vou ter que voltar, é. Ai, eu te ferro aí. Quebrou o negócio do seu lado, hein. Não, tá de boa. Vem, covartes. Ah, dá pra atirar por cima desses negócios aqui. Bem mais tranquilo. Nossa, tem vindo inimigo ali. Ah, eu errei. Hein? O que vocês estão afastados aqui, ô, seus mudamole? Hein, hein, hein. Brincadeira, não precisa vir, não. É, sniperzinho assim, tipo... Solo deve ser muito hard usar ela, mas... Ó, tô indo lá pegar o que apareceu, o que eu perdi. Beleza. Pelo menos dá pra voltar, né? Ah, pegar essa perfuração aqui. Nem sei se foi bom. Teria sido bom pra agora, mas... Ganha 15% de chance de sair dois tiros em vez de um. Nossa, pior que tem um negócio defensivo aqui muito bom, velho. Mas eu vou pegar esse daqui de dar dois tiros, né, mano. Não tem como não. Vamos lá, aqui é a boss agora, ó. Eita, tem mais uma fase. Vem. Essa aqui vai ser. Essa aqui tá bem mais longa. É, mano. Ainda bem que a gente já tá pro, né, velho. Ejection rounds. Create critical damage pra 50%. Movimentação. Critical rate, a chance. Ameita todo o dano. Hum, fofa lá. Straight speed, hein. Que que é straight speed? É, é... Boa pergunta. Eu acho que é, tipo, correr normal. Não sei dizer agora. Ué, que que é isso? Merda, isso aí sem querer. Tô tentando ver o que que eu... Pô, isso aqui me parece interessante. Pega aí. Pega aí, pega aí o que você prefere. Só dá ali. Pega os dois críticos se você tiver dinheiro. Porque se aumentar a chance, aumenta o dano. É. Vou pegar esse aqui, então. Ué. Ué, o que foi? Você não tem dinheiro pra esse aqui? Não, era pra eu ter, né? É, eu tenho. Mas eu acho que não tem, não. Tá. Qualquer coisa, então eu voltei. Vai ter dinheiro depois, pô. Toma. Fuzilado. Fuzilado. Caraca, o double shot vale até pro tiro guiado, filho. Caraca, esse double shot aqui é quebrado, tá? Ah, é o boss. Não vai dar pra voltar, não. É, agora não vai dar pra voltar, não. Alô, 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 alô. Alô, alô. Não, uai. Foi, cara. Ué, esse maluco começou uma sequência de tome aqui em mim. É, mas ele faz isso mesmo, cara. Foi o mesmo boss. Acho que não tem outro boss ainda no jogo, deve ser. Pelo menos não nesses iniciais. Aí, vê os outros bichos. Vamos cuidar. É, o boss não tá... O boss gostou de você, dessa vez. Mas a gente pegar... A gente pegar aquele bagulho que... Que dobra o tempo de recarga da skill também. É sacanagem, hein, mano? Contra esse boss aqui. É, contra esse boss. O tempo de recarga da rolada. Tem aqui os artefatos e dália, né? É isso, né? E tem mais coisa? Ou é o final? Ah, não. Ah, não. É o final. É da missão complice. Caramba, mano. Achei fácil. Eu não sei você. É, foi tranquilo, mano. Foi bem mais difícil do que o outro, né? Que fortaleza, mas... Que fortaleza. Isso que fortaleza podia ser quente. Ó, total damage. Cara, você deu bem mais dano que eu. É porque eu fiquei com essa sniperzinha também. Mano, olha o seu dano maior, velho. Você deu 11 mil no meu tiro. É. 11 cada um tiro, mano. Acho que deu crítico. Cara, velho, 11 mil. Deu crítico com perfect shot. Ó, deu 19 minutos e 23. Não foi muito distante não, né, mano? Ah, mas eu acho que vai ser nessa média aí, velho. Uns 20 minutos toda jogatina nesse joguinho. A não ser que vai ter missão muito maior. Eu acho difícil. Acho que 20, 30 minutos cada jogatina, guys. Vamos lá, vamos ver os artefatos. Deu sorte? Não peguei. Tei, 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 tei. Uh! Eu acho que... É, eu peguei uns azulzinhos, tá? Nossa, tem que jogar fora mesmo. Jogar fora essas brancas. 2.101. Nossa, eu peguei uma Everald aqui que dá 2.101 de dano, mano. Enquanto a minha dá 1.674. Já vamos pegar ela. Peguei uma pistolinha aqui. Acho que me compensa a gente pegar a arma repetida, né? É, eu tô deixando a nossa repetida porque eu... É, é o que eu tenho. Só pra ter todas aqui. Vai ser quando eu colocar lá. Eu não peguei nenhuma submetralhadora verde. Você pegou alguma? Eu tenho uma submetralhadora verde. E uma branca. Ó, de azul eu peguei... Só a Everard, que é a Sniper, né? Que você tá usando. É. Everard. Everard, muito bom. É, o Everaldo, Everaldo. Fica melhor. Ó, tô com 634 pontos aqui. Tá falando que eu tenho arma com mais coisa? Que eu tô jogando fora? É mais coisa que o quê? Que é a minha principal? É, né? Ah, mas eu gostei da minha principal. Eu não aprendi ainda a usar as outras armas, não. Vou deixar a jogada aqui fora mesmo. Depois eu aprendo. Jogador. Tem que aprender a usar as outras armas antes de começar a usar. Mas, guys, o joguinho é isso aqui. A gente ainda não tem outros personagens liberados. Provavelmente vai ter futuramente outros personagens. Não sei se já tem no jogo outros personagens. Mas aí, ó, pra mudar a arma, eu vim aqui nesse layout. Você clica aqui na arminha e vai tá lá, ó. Por enquanto inventaram essa michuruca de 9 espaços só. E aí que tem as habilidades... Ah, ó, Buzz. Tem as habilidades aqui, ó. Dá pra ver o que faz certinho, ó. Aonde? Automática. No das armas. Você coloca o mouse ali em cima das skills. Na direita aparece, ó. O tiro lá que seguia, ó. Ele instantaneamente recupera a sua munição. E até o próximo reload, aumenta o dano em 100% e os tiros ficam teleguiados. Mas o speed, né? Que é o tiro... Sai todo cagado. Aumenta em 250%. Mas fica reguindo, então. Eles tem um que é a munição infinita por 5 segundos. Forte. E ela tem os passivos dela aqui também. Então vai ter os outros bonecos com habilidades ativas e passivas também, guys. Dá pra esperar bastante aí. Que pra mim um acerto muito grande do Brotato é ter muito personagem, né? Do jogo do Mano Tata. E eu acho que alguns jogos de roguelike pecam em não deixar tantos personagens, né, mas... Isso. Tem alguma coisa, Buzz, que eu esqueci de falar que você acha bom? Não, é isso mesmo, mano. Mas brigadão, Buzz, pela presença. Valeu demais, mano. Até a próxima. Da hora, guys. Valeu. Falou. Fui. 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 Fui.